Minha Vida Minha Vida Uma noite de Santo Antônio fui dançar em um salão Me encontrei com uma garota de uma linda afeição Lhe convidei pra dançar sentindo o amor entrar dentro do meu coração Eu perguntei a garota se ela era comprometida Ela então me respondeu Nunca amei nem fui querida Conservei essa amizade Que vem trazendo a saudade Pro resto da minha vida Após um ano e seis meses Dessa amizade da gente Mas o destino não quis Que nosso amor fosse à frente Veio a morte intrometida Carregou minha querida Que eu amava loucamente Um dia eu fui avisado Que a garota adoeceu Foi urgente a casa dela Saber o que aconteceu Nessa hora de aflição Estava com o lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse desenganada Para mim não tem mais cura Vou morar no cemitério Vou viver na sepultura Se despediu dos seus pais Dando adeus pra nunca mais Nessa hora de amargura Comigo eu guardei o lenço Que recebi da mão dela Roxo da cor da saudade Bordada em letra amarela Pede toda esperança Hoje só resta lembrança Do amor que tinha ela Era um erro A e um B As letras do nome seu Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando de nada eu chorava Ai meu pranto enxugava No lenço que ela me deu Quando de nada eu chorava Ai meu pranto enxugava No lenço que ela me deu Oh 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 É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encostado no pé do morango Puxado, grita pra o tangedor Quero o rabo do toro na mão É o povo que vibra contente Aplaudindo da arquibancada É assim que o Nordeste sorri Quando a Lucia vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vaquejada, é o encontro marcado E os amigos finais de semana É o lindo pra festa do outro Correbo e namorado, macana O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo, fiel A nossa maior emoção É correr disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféu A nossa maior emoção É correr disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféu Olha aí, vaqueiro do Brasil Cês tão pensando que é modo, meu filho? Não é modo, não É o forró de Cláudio Rios É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encostado no pé do morão Puxador, grita pra o tanjeitor Quero rápido, tô na mão É o povo que vibra contente Aplaudindo da arquibancada É assim que o norte é sorrir Quando a Lucia vai ter vaquejada É assim que o norte é sorrir Quando a Lucia vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vaquejada é o encontro marcado Dos amigos finais de semana É o indo pra festa do outro Correr boi, namorado, macana O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção É correr disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféu A nossa maior emoção É correr disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféu É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o povo, é o cavalo, é o vaqueiro É o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o povo, é o cavalo, é o vaqueiro É o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o povo, é o cavalo, é o vaqueiro É o cavalo, é o boi Oh, oh, oh Foi buscar um boi de carro que estava na prisão Pra levar pro matadouro a pedido do patrão Quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou O que ele me falou foi de corta ao coração Quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou O que ele me falou foi de corta ao coração Me disse assim, portador, destino triste é o meu Eu não sei qual o motivo o meu patrão me vendeu Ajudei a tanta gente, fui escravo do roçado Depois de velho cansado, ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente, fui escravo do roçado Depois de velho cansado, ninguém me agradeceu Ao lado do boi vapor, o meu primeiro passeio Só puxava o carro cheio, obedecendo ao carreiro Na passagem do riacho, me ajoelhava no barro Ou desatolava o carro, ou desatolava o carro Ou quebrava o tanueiro Na passagem do riacho, me ajoelhava no barro Ou desatolava o carro, ou quebrava o tanueiro Quem trabalhava comigo, batia por desaforo Cortava meu corpo inteiro, com um chicote de couro Em vez de me libertar, para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado, na tábua do matadouro Em vez de me libertar, para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado, na tábua do matadouro Quem trabalhava comigo, batia por desaforo Cortava meu corpo inteiro com um chicote de couro Em vez de me libertar para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado na tábua do matador Em vez de me libertar para morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado na tábua do matador É a dança do braço pro laço que a gente aprendeu a dançar É o beijo, é o afeto, é o abraço, vem correndo meu amor dançar É o beijo, é o afeto, é o abraço, vem correndo meu amor dançar As rosas exalam do jardim o perfume O casal que se ama demonstra ciúme A vida só é boa com saúde e amizade A distância é culpada da minha saudade A vida só é boa com saúde e amizade A distância é culpada da minha saudade É a dança do braço pro laço que a gente aprendeu a dançar É a dança do braço pro laço que a gente aprendeu a dançar É o beijo, é o afeto, é o abraço, vem correndo meu amor dançar É o beijo, é o afeto, é o abraço, vem correndo meu amor dançar O homem que gosta de mulher, uma feia ou bonita ele tem O homem que gosta de mulher, uma feia ou bonita ele tem Aquela que é mãe dos seus filhos, que lhe ama, lhe zera, que é bem Todo homem tem uma escondida que morre negando e não conta ninguém É a dança do braço pro laço que a gente aprendeu a dançar É a dança do braço pro laço que a gente aprendeu a dançar É o beijo, é o afeto, é o abraço, vem correndo meu amor dançar É a mulher que namora comigo e quiser me chamar de amor Vai ter do seu lado um amigo, um cabra batalhador Ela tem que aguentar minhas canas e também me aceitar como sou É a dança do braço pro laço que a gente aprendeu a dançar É a dança do braço pro laço que a gente aprendeu a dançar É o beijo, é o afeto, é o abraço, vem correndo meu amor dançar É o beijo, é o afeto, é o abraço, vem correndo meu amor dançar Se você quiser ser meu amigo e seja amigo de verdade Se você quiser ser meu amigo e seja amigo de verdade No momento da minha alegria, da tristeza, da minha saudade Que amizade fiel não tem preço, nem tamanho, nem tem cor, nem idade É a dança do braço pro laço que a gente aprendeu a dançar É a dança do braço pro laço que a gente aprendeu a dançar É a dança do braço pro laço que a gente aprendeu a dançar É o beijo, é o afeto, é o abraço Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar Lamentando o seu vaqueiro, que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar, tão dolente a cantar Tengo lendo, tem o lendo, tem o levo, tem o levo, tem o levo, tem o levo, tem o levo Tem o levo, tem o levo, tem o levo, tem o levo, tem o levo Tem o levo, tem o levo, tem o levo, tem o levo Eh... Ben... Ben... Bovaqueiro no Norte之ino Nome sem deixar do chão O seu nome é esquecido Nas quebradas de sertão Nunca mais ouvirão Se eu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo E aí, gado Sacudido numa copa Desprezado do senhor Só lembrado do cachorro Quem lhe achora a sua dor É demais Tanta dor A chorar por amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, puro O nome é esquecido, nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão, seu cantar, meu infão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Sacudido numa bomba, desprezado do senhor Só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor É demais, tanta dor a chorar por amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo 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 Lua, clareia a minha escuridão Meu anjo da guarda, me diga agora Onde está minha paixão Tudo que quero nessa vida é ser feliz Ter liberdade, amor, saúde e muita paz Minha outra metade, me diga onde está você O que fazer, já te procurei demais Se o destino está despeitado comigo Se for castigo, Deus, eu te peço perdão Se machuquei, não estava intencionado Se sou culpado, pago pelo mal que fiz Lua, clareia a minha escuridão Meu anjo da guarda, me diga agora Onde está minha paixão de ser feliz Tenho o direito de ser De amar alguém, porque quero ser amado A minha vida vai ter muito mais prazer Só em saber que você vai estar do meu lado Viver sozinho, já jurei pra nunca mais Eu quero é mais quanto a semente do amor E acabar de vez com a minha solidão Gritar pro mundo inteiro que eu sou feliz De ser feliz De ser feliz, tenho o direito de ser De amar alguém, porque quero ser amado A minha vida vai ter muito mais prazer Só em saber que você vai estar do meu lado Viver sozinho, já jurei pra nunca mais Eu quero é mais quanto a semente do amor E acabar de vez com a minha solidão Gritar pro mundo inteiro que eu sou feliz Oh lua, lua Clareia a minha escuridão Meu anjo da guarda, me diga agora Onde está minha paixão? Oh lua, lua Clareia a minha escuridão Meu anjo da guarda, me diga agora Onde está minha paixão, oh lua Clareia a minha escuridão Meu anjo da guarda, me diga agora Onde está minha paixão, oh lua Clareia a minha escuridão Eu tenho um cavalo grande, bom de faro E conhece meu cheiro Jamais me desfaço nem por uma volta De mais dez vaqueiros De manhã bem cedo rogo não ter medo E sempre ao despertar Ao abrir a porta não dou mais de um passo Para ela encontrar Meu cavalo baio Não é brincadeira Sabe andar no trote Conhece o galopo e anda na carreira Meu cavalo baio Não é brincadeira Sabe andar no trote Conhece o galopo e anda na carreira Monto neste nobre, puro, sangue forte Veloz como o vento Não sente cansaço, é duro, feito aço É bicho valente Com seu passe esnobe Vai seguir de frente Rumo à ladeira Muda pro galopo e assim que avista O marco da porteira Meu cavalo baio Para na porteira Pelo seu tamanho Me espanta o rebanho Que sai na poeira Meu cavalo baio Para na porteira Pelo seu tamanho Me espanta o rebanho Que sai na poeira Sem ceder espaço No instante faço Voltar ao caminho Depois me relaxo E sigo com a boiada Pra beira do rio Meu cavalo baio Não marca bobeira Quando um boi de banda Sai em disparada Descendo a ladeira Meu cavalo baio Não marca bobeira Quando um boi de banda Sai em disparada Descendo a ladeira Guardo meu cavalo Como um pai cismado Guarda uma donzela Uso pouco laço Pois se deixa solto O ladrão paqueira Meu cavalo baio Come na cocheira Depois de um rebanho Sempre toma banho E dorme na esteira Meu cavalo baio Come na cocheira Depois de um rebanho Sempre toma banho E dorme na esteira Meu cavalo baio Come na cocheira Depois de um rebanho Sempre toma banho E dorme na esteira Meu cavalo baio Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho Sem mulher é muito pior Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho Sem mulher é muito pior É mulher na minha cama Lá na sala ou na cozinha Lá na sala ou na cozinha É mulher me dando banho É mulher me dando banho Outra por na camisinha É mulher toda excitada Só de olhar pra bichinha É mulher toda excitada Só de olhar pra bichinha Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho Sem mulher é muito pior É mulher aqui e ali Eu não posso me mexer É mulher farta demais Outras querendo comer Ainda bem que tenho gás Pra todas abastecer Ainda bem que tenho gás Pra todas abastecer Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho Sem mulher é muito pior É mulher dizendo que chega E outras querendo mais Mulher beijando minha boca E vendo que eu sou capaz De saciar seu desejo Porque sou homem demais De saciar seu desejo Porque sou homem demais É mulher na minha cama Lá na sala ou na cozinha É mulher me dando banho Outra por na camisinha É mulher toda excitada Só de olhar pra bichinha É mulher toda excitada Só de olhar pra bichinha Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho Sem mulher é muito pior É mulher aqui e ali Eu não posso me mexer Eu não posso me mexer É mulher farta demais Outras querendo comer Ainda bem que tenho gás Pra todas abastecer Ainda bem que tenho gás Pra todas abastecer Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Mulher, mulher, quanto mais mulher melhor Eu não vivo sem carinho Sem mulher é muito pior É mulher dizendo que chega E outras querendo mais Mulher beijando minha boca E vendo que eu sou capaz De saciar seu desejo Porque sou homem demais De saciar seu desejo Porque sou homem demais Já fui um vaqueiro novo Mas estou quase acabado Com 69 anos Faz um mês que estou prostado O doutor disse ao meu povo Que eu estou desenganado O doutor disse ao meu povo Que eu estou desenganado Campeiei em 60 anos Brincando de mundo afora Quem já fui eu no passado E quem estou sendo agora Essa saudade que sinto Me mata a missão Essa saudade que sinto Me mata a missão Já saí pra tanta festa Hoje não posso sair Bebi tanta pinga boa Dia e noite sem cair Hoje só vejo remédio Hoje só vejo remédio Sem poder mais engolir Hoje só vejo remédio Sem poder mais engolir Solução de saudade Doa adeus a minha cela Peço pra minha família Que esse puto é guarda e réu Pra recordar das carreiras Que já dei montado nela Pra recordar das carreiras Que já dei montado nela Adeus porteira e canzela Estribaria e bebida Adeus currais, adeus campos Cerca de pátio e corrida Assim Deus ainda me desce Mais alguns anos de vida Assim Deus ainda me desce Mais alguns anos de vida De tudo na minha vida Eu tenho recordações Adeus queridos vagueiros Colegas dos meus cerdões Fiquem brincando por mim Nas festas de apartações Fiquem brincando por mim Nas festas de apartações Adeus é banho de gado Que engordei com capim Conservei por tanto gosto Mas estou quase no fim Quem será de hoje em diante Que vai lhe selar por mim Quem será de hoje em diante Que vai lhe selar por mim Dou adeus a meu cavalo Lembrando a bondade dele Já que Deus quer me matar Também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem Pega a boi montado dele Pra ninguém ver outro homem Pega a boi montado dele Adeus meu querido filho Que foi meu melhor amigo Adeus minha velha esposa Rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Meu patrão estou chegando No momento derradeiro Bota a vela em minha mão Me perdoe se fui grosseiro Receba como lembrança O último adeus do radeiro Receba como lembrança O último adeus do radeiro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu estava na festa onde tinha um pau de cebo Nunca vi tanto chamego e tanta gente pra subir Subia homem, mulher velha e menino E o pau foi ficando fino, balançando, vai cair Mas de repente chega uma porra e dozera Mulher louca igual aquela, juro que eu nunca vi Já foi chegando e gritando, freme é medo Passando a mão no brevo, esse pau eu vou subir Ela subiu no pau, escorregou no pau E ficou de beira ardendo Ela chorou no pau, agarrou no pau Apertou, ficou doendo Ela subiu no pau, escorregou no pau E ficou de beira ardendo Ela chorou no pau, escorregou no pau Apertou, ficou doendo Eu estava na festa onde tinha um pau de cebo Nunca vi tanto chamego e tanta gente pra subir Subia homem, mulher velha e menino E o pau foi ficando fino, balançando, vai cair Mas de repente chega uma porra e dozera Mulher louca igual aquela, juro que eu nunca vi Já foi chegando e gritando, freme é medo Passando a mão no brevo, esse pau eu vou subir Ela subiu no pau, escorregou no pau E ficou com a beira ardendo Ela subiu no pau, apertou no pau E já deu, ficou doendo Ela subiu no pau, escorregou no pau E ficou com a beira ardendo Ela chorou no pau, escorregou no pau Apertou, ficou doendo Olha aí rapaziada, você tá curtindo? O vaqueiro do forró, Cláudio Rios, diga lá Eu estava na festa onde tinha um pau de selo Nunca vi tanto chamei, tanta gente pra subir Subia homem, mulher velha, um menino E o pau foi ficando fino, balançando, vai cair Mas de repente, chega uma pobre donzela Mulher louca igual aquela, juro que eu nunca vi Já foi chegando, ninguém sendo prêmio é medo Passando a mão no breu, nesse pau eu vou subir Ela subiu no pau, escorreu no pau Ficou com a beira dentro Ela chorou no pau, se agarrou no pau E apertou, ficou doendo Corregou no pau, ficou com a beira dentro Ela chorou no pau, agarrou no pau Apertou, ficou doendo Ai 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 Tem um ditado desse Brasil brasileiro Que o cabra pra ser vaqueiro primeiro tem que montar Derruba boi e ganha troféu e taça Namora, toma cachaça, boia, dança, forró Na vaquejada ser um bom profissional Quando o boi cai no cal, não discute com a comissão Tratado o seu cavalo, cortando os casca e aflita Milho, parelo, purina é sua alimentação É por isso que eu sou, eu sou vaqueiro apaixonado Por vaquejada, cavalo, mulher e gabe É por isso que eu sou, sou vaqueiro apaixonado Por vaquejada, cavalo, mulher e gabe Vaqueiro é pra pegar boi, amarra, vizê, remata Cortar pau, fazer estaca e limpar os bebê dores Tirar leite, espixar couro, fazer rei e rabichola Usar sapato de sola, capa, porfumata, bode O vaqueiro também pode ser tocador de viola É por isso que eu sou, sou vaqueiro apaixonado Por vaquejada, cavalo, mulher e gado É por isso que eu sou, eu sou vaqueiro apaixonado Por vaquejada, cavalo, mulher e gado Seja pobre ou rico, não importa a posição Quando ele está no morão, não existe raça nem cor É homem, trabalhador, um bom pai, amigo e irmão Sofre, chora de paixão e grita pro mundo ouvir Quero verbo e não cair se a gente botar a mão É por isso que eu sou, eu sou vaqueiro apaixonado Por vaquejada, cavalo, mulher e gado É por isso que eu sou, um vaqueiro apaixonado Por vaquejada, cavalo, mulher e gado Olha aí rapaziada, vocês estão curtindo O vaqueiro do forró, Cláudio Rios Tenho que dar desse Brasil brasileiro E o cabra pra ser vaqueiro primeiro tem que montar Derruba boi e ganha troféu e dança Namora, toma cachaça, boia, dança, forró Na vaquejada, ser um bom profissional Quando o boi cair no cal, não discute com a comissão Tratando seu cavalo, cortando os casca e a clina Linho, farelo, purina, é sua alimentação É por isso que eu sou, eu sou vaqueiro apaixonado Por vaquejada, cavalo, mulher e gado E é por isso que eu sou, um vaqueiro apaixonado Por vaquejada, cavalo, mulher e gado Vaqueiro é pra pegar boi, amarrar, bezerra e fata Cortar pra fazer estaca e limpar os bebedores Tirar leite, espichar poro, fazer rei e rabichora Usar sapato de sola, capa, porto, mata, bode O vaqueiro também pode ser tocador e viola É por isso que eu sou, um vaqueiro apaixonado Por vaquejada, cavalo, mulher e gado E é por isso que eu sou, um vaqueiro apaixonado Por vaquejada, cavalo, mulher e gado Seja pobre ou rico, não importa a posição Quando ele está no morão, não existe raça nem cor É homem, trabalhador, um bom pai, amigo e irmão Sofre, chora de paixão e grita pro mundo ouvir Quero ver boi não cair se a gente botar a mão É por isso que eu sou, um vaqueiro apaixonado Por vaquejada, cavalo, mulher e gado E é por isso que eu sou, eu sou vaqueiro apaixonado Por vaquejada, cavalo, mulher e gado E é por isso que eu sou, um vaqueiro apaixonado Por vaquejada, cavalo, mulher e gado E é por isso que eu sou, eu sou vaqueiro apaixonado Sou vaquejada, cavalo, mulher e gado E é por isso que eu sou, eu sou vaqueiro apaixonado Abre a puteira, um boi, bota a cara, correndo com medo pra pegar vão dois A glória é do vaqueiro, a derrota do boi, o cavalo se agita, o vaqueiro prepara Abre a puteira, um boi, bota a cara, correndo com medo pra pegar vão dois A glória é do vaqueiro, a derrota do boi Tratadores, ajeitos, cavalos, de água e banho, carinho Vaqueiro quando montar, não fura, não bateu no bichinho É o transporte que lhe dá prazer, prêmio, fama, alegria, dinheiro Três artistas muito populares, nas corridas não pode faltar Cavalo, coi e vaqueiro Três artistas muito populares, nas corridas não pode faltar O cavalo, coi e o vaqueiro Vaqueiro, cavalo e boi Mulher, cerveja, gelada Se ela monta, chapéu, bota É o show da vaquejada Vaqueiro, cavalo e boi Mulher, cerveja, gelada Se ela monta, chapéu, bota É o show da vaquejada E o vaqueiro fazendo bonito Derrubando no meio da faixa O boi caiu, o vaqueiro aplaudido O vaqueiro caia, acham graça O vaqueiro fazendo bonito Derrubando no meio da faixa O boi caiu, o vaqueiro aplaudido E o vaqueiro caia, acham graça Diga miau, meu filho Miau É o forró de Cláudio Rios O cavalo se agita, o vaqueiro prepara Abre a ponteira, um boi, bota a cara Correndo com medo pra pegar Vão dois, a glória do vaqueiro Derrota do boi O cavalo se agita, o vaqueiro prepara Abre a ponteira, um boi, bota a cara Correndo com medo pra pegar Vão dois, a glória do vaqueiro Derrota do boi Tratadores, ajeitos, cavalos De água e banho com carinho O vaqueiro quando montar Não furar, não bater no bichinho É o transporte, lida, prazer Prêmio, fama, alegria e dinheiro Três artistas muito populares Nas corridas não podem faltar O cavalo, o boi e o vaqueiro Três artistas muito populares Nas corridas não podem faltar O cavalo, o boi e o vaqueiro Vaqueiro, o cavalo e o boi Mulher segredo zelar Se ela manda a chave ao bota É o show da vaquejada Vaqueiro, cavalo e boi Mulher segredo zelar Se ela manda a chave ao bota É o show da vaquejada E o vaqueiro fazendo bonito Derrubando no meio da faixa O boi caiu, vaqueira, aplaudindo Se o vaqueiro caia, acham graça O vaqueiro fazendo bonito Derrubando no meio da faixa O boi caiu, vaqueira, aplaudindo Se o vaqueiro caiu a chão graça E o vaqueiro fazendo bonito Derrubando no meio da faixa O boi caiu vaqueira pra onde O vaqueiro caiu a chão graça O vaqueiro fazendo bonito Derrubado no meio da faixa O boi caiu vaqueira pra onde Se o vaqueiro caiu a chão graça Amém. 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 Tenho a munhaqueza pesada E na vaquejada eu não dou mole não Vale o boi na paz e o amor Na pista da paixão Tenho a munhaqueza pesada E na vaquejada eu não dou mole não Alegria do boi é o zero do vaqueiro Prazer do vaqueiro é a queda do boi Alegria do boi é o zero do vaqueiro, prazer do vaqueiro é a queda do boi Sou nordestino, tomo banho de barreiro, bebo água de cacimba, já corri no tabuleiro Gosto de uma cabocla, da toada, do chote ao baião, meu amor é quem junta a boiada, solta nas catinga e seca do sertão Gosto de uma cabocla, da toada, do chote ao baião, meu amor é quem junta a boiada, solta nas catinga e seca do sertão Vale o boi na faixa, o amor, na pista da paixão, tem uma munheca pesada e na vaquejada eu não dou mole não Alegria do boi é o zero do vaqueiro, prazer do vaqueiro é a queda do boi Alegria do boi é o zero do vaqueiro, prazer do vaqueiro é a queda do boi Alegria do boi é o zero do vaqueiro, prazer do vaqueiro é a queda do boi Alegria do boi é o zero do vaqueiro Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí